Olha o que o André falou ao ver o Mbappé ganhar a camisa 7. Olha aqui, o seu Mário, o seu Mário Bitcoin. Ó, não vem tentar trazer o Mbappé não, porque a 7 já tem dono. Bota ele com outro número aí. Hahahaha! 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 T pouco queira em cima quando você percebe em um método, principalmente pays kia! T obtinge 일ana, t API,�! Meu ava, e eu acompanho de Adon Lio! Quê que tá voltando! Tchau, tchau! E aí, tchau!